Jantam em silêncio, não percebem que invadiram a casa. Continuam imersos no silêncio, enquanto fujo para o porão. Os invasores cantam alto, dançam e vão à sala de jantar. Encontram meus pais e um grito estridente sai de uma pessoa do grupo. Em seguida todos fogem. As horas mortas dos meus pais retornam, trazendo sossego para o lar.